Fala comigo pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com o nosso queridíssimo Mazinho. Fala comigo, Mazinho. Tudo bem? Graças a Deus, ótimo. Graças a Deus. Firme aí? Firmo. Firme forte, graças a Deus. E como é que está o resultado dos seus vídeos aqui na internet, no YouTube? É, está bombando aí no YouTube, né? Vamos. Está lendo os comentários? Estou lendo sim. Está gostando? Sim. Ó, aliás, no vídeo do X Salada, muita gente comentou dizendo que não é assim que eu faço na minha região. Pessoal, X Salada, X Burger, Beirute, ele vai variar. Claro que de acordo com a região do país e do mundo ele vai variar bastante. Mas as receitas originais, elas são uma só. Uma só. X Burger, né? Nós até fizemos do jeito que muita gente conhece, o X assim, mas é de X, de queijo. Queijo com hambúrguer. Com hambúrguer. X Salada, né? Queijo com salada. E aí na sua salada pode ter ervilha, pode ter milho, pode ter muito mais opções. Muito mais opções. A nossa salada alface e tomate. Sim. Então, existe um padrão, sim, claro, tem que ter salada, mas não necessariamente tem que seguir esses ingredientes. Então, nós passamos aqui aquele lanche padrão de São Paulo Capital. Se você chegar em São Paulo Capital e pedir um X Salada, você vai comer hambúrguer, queijo e salada. E salada. Correto. É isso, mas aí. Correto. E quando eu falo aqui que São Paulo é a capital da lanchonete, da Copa, é porque é verdade, pessoal. Ela é reconhecida nacionalmente. É onde mais se vende lanche. Mas eu adoro as regionalidades. Então, quando eu vou para o Sumazinho, o X Salada é completamente diferente. Quando eu vou para o Nordeste, é totalmente diferente. Assim como o Hot Dog. Sim. Assim como o Bauru. Sim. Então, muda muito. Tem o Bauru, no Nordeste, que eles colocam o ovo também, que já é o nosso americano. Sim. Então, a gente pode falar dessas regionalidades também, pessoal, mas eu quero dizer aqui que não tem erro. Não é que você está certo, você está errado, a gente está errado. A gente está passando aquilo que a gente vende nas padarias muitos e muitos anos em São Paulo. Sim, muitos e muitos anos. Então, é seguindo esse padrão. Não é isso, Sumazinho? Sim, sim. Mesmo assim, é muito legal as pessoas comentarem. Com certeza. Isso faz a gente crescer. Com certeza. E ampliar aí o nosso leque de atuação. Então, agora a gente já está falando aqui de produtos regionais. Por que não fazermos, então, X-Salada? Lá do Sul, lá do Nordeste. Não é não? Lógico. A gente vai chegar lá. Isso graças aos comentários de vocês. Então, continuem comentando aqui embaixo. Com certeza. Porque agora vem mais um molho que é campeão. Pouca gente sabe fazer, infelizmente. Muitas hamburguerias usam e abusam desse molho, dessa maionese. Desse molho, dessa maionese, isso. Porque é extremamente saborosa, só que ela é um pouquinho mais cara. Tem um custo um pouco maior porque usamos um queijo gorgonzola. Queijo gorgonzola. Mais conhecida como Blue Cheese. Esse molho aqui do Mazinho agora vai ser apresentado para vocês. Com certeza. O molho mais conhecido como Blue Cheese. Não é não, Mazinho? Vamos fazer, né? Que você faz há muitos anos e faz muito sucesso. Acompanha hambúrguer de três queijos que ele faz aqui. E também, muita gente pede para a porção de fritas. De fritas, correto. Quer um molho diferente para a sua padaria? Um molho que vai encantar os clientes? Então, aprenda o Blue Cheese. E o Mazinho vai ensinar aqui agora para vocês. O cliente ontem pediu para mim fazer 500 gramas para ele desse molho aí. E você fez isso e vendeu? Fez isso e ele levou. Mas tem um cliente que gosta mais que esse cliente aí, não é? Todo dia, pessoal, eu como esse molho aqui com o Mazinho, não é? Com certeza. Eu chego aqui, o Mazinho já faz na hora esse molho, que é uma delícia. Eu amo gorgonzola. Esse molho é uma delícia. Eu amo queijo, Mazinho. Tudo que tem queijo. Muito bom. Por isso que eu estou com saudade para Minas Gerais. Deixa eu passar esse negócio todo. Eu vou lá visitar as padarias, porque eu preciso de queijo. E um molho de Blue Cheese, pessoal. Tem o gorgonzola, por isso que eu amo. E o Mazinho vai mostrar para vocês. Mazinho, você ensina? Com certeza. Bora? Vamos lá. Pessoal, anotem aí. Molho de hamburgueria, tá? Quatro colheres de queijo gorgonzola. Então vamos lá. Quatro colheres de gorgonzola. Queijo gorgonzola. Três colheres de maionese. Ok, né? Uma xírica de creme de leite fresco. Boa. Pessoal, muita gente às vezes fala, ah, posso usar o creme de leite de caixinha e tal? Ó, siga a receita certinha que vai sair espetacular o molho de vocês. Se mudar alguma coisa, não vai sair com o mesmo resultado. Dá para fazer? Dá, mas não vai sair igual. Então sugiro que vocês sigam a risca aqui, os ingredientes. Três colheres de leite. Boa, Mazinho. Uma pintada de pimenta do reino. Pimenta do reino. Uma pintada. Alho. Três colheres. Três colheres de alho. Isso. Ele já é batido, tá? O alho aqui. Alho batido, tá? Isso. E três chacetezinhos de sal. Então? Cada um é uma grama. Então três gramas de sal. Três gramas de sal. É isso? Por último é o limão, mas primeiro a gente vamos... É um limão espremido, Mazinho? Isso, um limão espremido. Ok. Mas antes você vai bater e vai usar o limão para dar o ponto? Para dar o ponto. É isso? O limão que faz dar o ponto. Esse já é o contrário, não vai azeite. Tá. Então não vai azeite nesse mundo? Não, não vai azeite não. Que você bate por quanto tempo? Ah, uns três minutinhos tá bom. Não vai nem isso. É rápido. Então a gente volta, Mazinho, daqui a quanto tempo? Três minutos. Três minutinhos? Então a gente já volta, pessoal. Batendo por três minutinhos a gente volta. E agora, Mazinho, passou três minutos ali batendo. Três minutinhos batendo. Agora é a hora de colocar o limão? Dá o ponto com o limão. Só um pouquinho, então. Isso. Você vai batendo até ver se tá na consistência certa. Na consistência certa. Então, beleza. Bom, Mazinho acabou de colocar todo o limão aos poucos, né? Colocando ali, colocou todo o limão espremido. Como você sabe que tá na consistência? Na consistência, você vê que o barulho do indicador, ele vai mudando a consistência. Aí é sinal que já ficou creme. É sinal que já tá ficando mais focita aqui. Perfeito. Agora aqui já. Pensem num molho saboroso, pessoal. Olha isso. Essa é a cremosidade dele? Isso. Olha aqui. Nossa, esse cheiro, Mazinho. Esse molho é bom demais. Pessoal, eu amo esse molho. Eu amo demais. De paixão. Inclusive, eu vou levar um pouquinho, Mazinho. Você vai levar um pouquinho? Vou levar hoje um pouquinho pra casa. Vou pegar a vasilhinha pra você. Então, Mazinho, é isso, né? É isso aí. Esse é o molho? Esse é o molho. Glutis dá pra fazer. Pessoal, quem tem hamburgueria sabe que esse molho vende muito. Se você tem padaria, demorou de você fazer, que padaria também tem tudo pra fazer. Tem tudo pra fazer. Não é não? Com certeza. Não tem segredo, né? E vamos gravar mais? Vamos, sim. Então tá bom se dar, a gente grava mais hoje. Se não, vamos pedir um like pro pessoal? Vamos, vamos. Chega dando like aí, pessoal. Se inscrevendo no canal. Isso. Muita gente, muita gente tá cobrando um vídeo de gestão novamente. Eu vou gravar muito mais de gestão pra vocês aqui pra frente. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.